A liberdade do ser humano e o seu consentimento são dois valores fundamentais na vida do casal, principalmente quando se trata da aceitação de um ao outro e da constituição da sua família. E finalmente digo para vocês que o desejo dos padrinhos e pais de vocês também é a felicidade. E nós fazemos parte desse desejo maior de que vocês possam viver bem, possam trabalhar, possam ter saúde, realizar os projetos que vocês têm pela frente, os sonhos, e que tudo transcorra bem e que tudo dê certo na vida de vocês dois. Mãe, quero te dizer que depois de um forte e intenso inverno, vem surgindo a primavera. Período que as plantas brotam, as flores surgem, os pássaros voam livremente. Espero que nosso amor seja uma eterna primavera e que o sol que vem anunciar o verão aqueça ainda mais o nosso amor, iluminando o nosso caminho. Magda, eu te amo e tenho certeza que você é a pessoa com quem quero viver o resto dos meus dias. Alessandro, obrigado por estar do meu lado sempre, por me compreender, por ser paciente, por puxar minha orelha quando eu preciso. Por sonharmos juntos. Obrigada a Deus por ter posto você no meu caminho. E pra terminar, eu só tenho uma exigência daí. Que você continue todos os dias a me acordar com carinho e dizendo que me ama e me desejando um bom dia. Tenha certeza que, mesmo nem sempre, com os olhos abertos e conseguindo te responder à altura, você faz meus dias muito mais felizes. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.